Se há tanta rima bonita Se há tanta rima bonita Na alvorada do teu verso Irá cantar a natureza E tu dirás a beleza Que há na varzim do campestre E depois pelos caminhos Cantarão os passarinhos Em tua lira de mestre Verás o gado cesteando Na sombra do capolete E talvez com a mamete Dessas florzinhas do campo Galantearás a chinita Só pra vê-la mais bonita Com elas presas no grampo Deitado sobre o lumbinho Olhando então nossa lua A mais linda Sashirua Que já habitou na savana Há de enredar toda a crença Na esfora da renascença Da tua alma na gama Há de enredar toda a crença Na esfora da renascença Da tua alma na gama Nalgum fogão de tropeada Há de enredar toda a crença Há de enredar toda a crença Há de enredar toda a crença Para os destinos da raça A tabera como o avoengo Simbolizando o andarengo Curtindo a marca desgraça E ficarás pensativo Nas rimas, nas cantilenas No timido, nas chilenas Nestas noites de fandango Quando a guitarra com glória De detilhar toda a história E a do nosso Antônio Chivango Teu coração engandeado Por estas coisas que eu conto Ver a tristonha que volto Desperdiçou teu anseio E tendo amor que não tinha Acenderá uma velhinha Pra um negro do pastoreio E neste gesto tão simples Redimirás tua lira Verá que até acolhira Em tua linda poesia Por entre os caibros do rancho Faraão, ninho, mulhanjo Só pra te dar alegria E neste gesto tão simples Redimirás tua lira Verá que até acolhira Em tua linda poesia Por entre os caibros do rancho Faraão, ninho, mulhanjo Só pra te dar alegria Por entre os caibros do rancho Faraão, ninho, mulhanjo Só pra te dar alegria Por entre os caibros do rancho Faraão, ninho, mulhanjo Só pra te dar alegria Faraão, ninho, mulhanjo Faraão, ninho, mulhanjo Faraão, ninho, mulhanjo Faraão, ninho, mulhanjo